Não há Ponta Rábida? Agora descomecei a reparar, não havia Ponta Rábida, aqui em Gaia era tudo verde, verde mesmo, sem nenhuma construção. O que é que reparei numa... Depois começamos a... Tinha de ser no Porto, e dessa altura, ah, umas cenas na Sé, o carro e eles chegarem ao Porto, e umas pessoas a falar mais à Porto, sabes que eu costumo iria...